O sistema pode ser acessado no site da Saneago, no ícone abastecimento da região metropolitana. Nele, pelo bairro onde vive, qualquer morador consegue saber o nível do reservatório responsável por abastecer a sua casa. Os locais abastecidos pelo rio Meia Ponte foram divididos em cinco áreas. Repare que na mais cheia, o reservatório está com 87% da capacidade, na mais baixa, 74%. Em todo o sistema, a média era de 79%. De acordo com o presidente da Saneago, com o monitoramento em tempo real, a população vai saber qual é a causa do problema, toda vez que faltar água. Eu vou dar um exemplo de ontem. Ontem eu atendi um morador da região de Aparecida que reclamava de falta de água. Eu entrei pelo site da internet, olhei o bairro dele, olhei o reservatório, o reservatório estava abastecido, ou seja, não havia indícios de que houvesse um problema de falta de água na região. A gente acionou as nossas equipes, eles foram a campo verificar e realmente tinha sido uma manutenção feita pela empresa de esgoto lá de Aparecida, que havia fechado o registro naquele momento para fazer a manutenção e tirar um vazamento. Desde o ano passado, a bacia do rio Meia Ponte está em racionamento de água, por conta do baixo nível do manancial. Pelo sistema, qualquer um também vai poder ter acesso à situação do rio. Repare que a linha verde é o volume normal do Meia Ponte. A amarela, que estamos agora, representa estado de alerta. A vermelha significa que vai faltar água para a população. Para o presidente da estatal, a nova plataforma significa mais transparência em momentos de crise hídrica, como a atual. A gente procurou ser muito transparente, usando a palavra transparência, com a população. O rodízio pode acontecer se a vazão do rio ficar abaixo de 1.500 litros por segundo. A população agora, a imprensa, todo mundo pode acompanhar que a vazão do rio hoje não indica isso. Então, vamos lá.